A região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, sofreu no segundo semestre do ano passado fortes chuvas e enchentes. Foram mais de 50 mortes e milhares de desabrigados. Nesta sexta-feira, o presidente Lula esteve em Lajeado, a maior cidade do Vale do Taquari. Ele fez um balanço das ações federais na região e anunciou novos investimentos para os municípios. Situado na região central do Rio Grande do Sul, o Vale do Taquari é formado por 36 municípios. A região foi fortemente atingida por enchentes entre setembro e novembro do ano passado. 34 cidades tiveram emergência ou calamidade reconhecida e 27 ainda estão vigentes. Silvânia é uma das milhares de pessoas atingidas pelas cheias. A primeira que deu, eu perdi tudo. Aí estava me recuperando com a ajuda de amigo, ajuda de vizinhos, pessoas que eu nem conhecia. Ajudou nós, eu e a minha família. Mas a gente nem terminou se recuperar, veio a outra. Acabou de terminar. Perdi tudo. O presidente Lula veio a lajeado a maior cidade do Vale do Taquari para fazer um balanço das ações federais na região e anunciar novos investimentos para os municípios atingidos por enchentes. Entre eles, a contratação de 857 novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida e o repasse de 128 milhões de reais para auxiliar na reconstrução de infraestrutura urbana. Também haverá o repasse de 134 milhões de reais para auxiliar na reconstrução de infraestrutura urbana, como pontes, casas e ruas em sete cidades, cinco delas no Vale do Taquari. Já as 857 novas moradias do Minha Casa Minha Vida serão distribuídas em 13 municípios. Eldorado do Sul, Monte Negro, Novo Hamburgo, Pelotas, Rio Grande, Santa Tereza, Venâncio Aires, além de Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Estrela, Mussum e Roca Salles. O que for necessário para facilitar para que essas casas cheguem à sua destinação, para que elas possam dar um lar ao povo, às gaúchas e aos gaúchos, nós estaremos lá no Ministério das Cidades para lhe dar todo o suporte, dar o suporte ao povo do Rio Grande do Sul, que essa é a determinação que o presidente Luan nos deu. Desde setembro do ano passado, o governo federal destinou 232 milhões de reais em resposta às chuvas intensas no Rio Grande do Sul. 119,3 milhões vieram para o Vale do Taquari. Mobilizamos o Exército, a Marinha Aeronáutica, a Polícia Ronoviária Federal e trouxemos mais sete aeronaves que, junto com o governo do Estado, ajudaram a salvar muitas pessoas que, certamente, sem esse apoio, não estariam aqui conosco. Além disso, foi antecipado o pagamento de mais de 400 milhões de reais em benefícios ao Estado, como INSS, Bolsa Família e Saque Calamidade. 129,1 milhões de reais foram investidos na área da saúde, com 80 milhões para ações emergenciais e 49 milhões para reequipar unidades básicas de saúde e hospitais em 19 cidades. O governo federal também liberou crédito para a retomada produtiva do Estado. 490 milhões de reais em crédito solidário pelo BNDES, para micro, pequenas e médias empresas. R$ 256 milhões de reais para micro e pequenas empresas. R$ 175 milhões de reais para o médio produtor rural. R$ 138 milhões de reais para a agricultura familiar. Nós contratamos a PUC e, agora, no segundo semestre desse ano, a PUC-Rio, em parceria com dezenas de entidades, com todas as defesas civis estaduais, muitas municipais, entidades mais diversas, movimentos sociais, o Brasil terá o seu primeiro plano nacional de proteção e defesa civil a ser entregue pelo presidente Lula à sociedade brasileira. Estivemos com vocês, estamos com vocês, estaremos com vocês até a gente recuperar tudo que foi perdido por vocês. Este é um compromisso de fé. Este é um compromisso de um homem olhando para outro homem, olhando para as mulheres e dizendo O governo federal não faltará, junto com o governo estadual, a recuperar e a, quem sabe, fazer com que vocês voltem a ser tão felizes como vocês eram antes do desastre.